olá nesse vídeo eu vou ensinar como passar um como colocar uma uma marca de água em uma imagem qualquer por exemplo aqui vou arrastar esta imagem por um novo documento no photoshop e para arrastar o vetor e transformar ele numa marca de água vou separar um pouquinho porque assim eu aprendi vou separar os dois documentos vou tenho selecionado o documento aqui agora vou arrastar ele aqui ele está em branco porque tenha a o estilo então se por exemplo vou soltar ele aí ou talvez uma parte que tenha uma melhor visão de respeito do contraste né o contraste é importante aqui eu coloco de volta esse aqui e já temos o vetor no lugar desejado vou guardar e tchau pessoal